Chega de dizer que me ama Chega de dizer que me quer Você não mais me engana Com esse seu jeito de mulher Estamos aqui frente a frente Pra disputar nossa paixão Você falava que me amava tanto Mas tudo não passava de uma simples ilusão Eu estava sempre certo Mais do que certo Não queria mais me apaixonar Pra não sofrer Eu estava sempre certo Mais do que certo Não queria mais me apaixonar Por você Estamos aqui frente a frente Pra disputar nossa paixão Você falava que me amava tanto Mas tudo não passava de uma simples ilusão Eu estava sempre certo Mais do que certo Mais do que certo Não queria mais me apaixonar Por você Eu estava sempre certo Eu estava sempre certo Eu estava sempre certo Amém.